Você está em uma parâmetro de gente que tem uma educação de qualidade, isso é bom demais, vamos para a prática, valorize o professor que você tem com a educação de qualidade, sem professor, sem ter em toda a educação, jamais o município anda, por isso que então, por isso que a educação perdeu em calçada, está voltando meus amigos, mergulha na escola, um saludo, um saludo inteiro, do momento que você vai querer, do momento que você ainda vai dar bolacha, bolacha, só no suco, porque bolacha que está dando, então melancia, melancia gente, isso não é merenda, cadê o parámetro, cadê que existe no nosso município, a nutricionista da educação, apresenta o parámetro, vamos apresentar o parámetro, porque melancia não é merenda de qualidade, melancia é um complemento, coloque uma maneira de qualidade no nosso município, nas nossas escolas, aí sim, os alunos estão fora, os alunos estão intimidados, eles só vem nos grupos, e nos vestimos, os alunos ficam entrando na nossa educação, para nós, para nós ter uma credência, isso é uma verdade, porque o nosso município está passando, e não podemos, que são as medidas que estão entrando, Que é o governo, que está aí no governo federal, reforçou o governo de nós, 34%, e você também é 34%, professor. Se o governo nacional, e o governo para o governo, centrado, o governo do nosso gestor, e você, decide novamente, se enfrentar, a gente é uma estrela, sempre abraçado. Se você, se vai para nos pensar, que está no Rio de Janeiro, nos pode abraçar, e sempre a liberação, vou, a gente, 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 para dar uma moeda na totalidade da nossa saúde. E temos a propriedadeção dos pais, que nos reunimos, os casamentos da nossa propriedadeção, nos reunimos com a minha paz, e que nos reunimos em que está fechando a minha vida, quando nós vamos fazer o poder de vida, que nos reunimos com a minha paz e a nossa vida, que nos reunimos com a minha paz. O que é o governo do Paranel? A Lula sem o governo! A Lula sem o professor! Isso é! É uma forma de igualdade! O que é o governo do Paranel? A sua cidade é a país sempre de um 4% e você e por que o governo não tem? E por que ele não tem uma qualidade? Por que? O enchaço do Paranel é um governo do Paranel sempre no lado e ele não tem hope working naensa da Aninha um governo do Paranel e o governo do Paranel a Kolkak o governo do Paranel é umogi 11 dos Os senhores professores na sanidade da educação, fiquem sem nenhuma ordem. Precisamos, precisamos com a educação de barcaria do perigo. E essa lei, muito bem, está na paz, que se não pode ser, poderá partir a onda. O que está aqui é isso? Está aqui na frente? Todo mundo na frente da perfeitura, vamos para a frente da perfeitura. E esse palácio é nosso, e o nome do mundo é dedicado. Mais uma hora, vamos para a frente, vamos para a frente. E esse aqui é o cara que faz... Mas vamos para a frente. Vamos para a frente, vamos para a frente, que é isso? Bon Appa, vamos para a frente ... Vamos aguardar, seu secretário, que o meu presidente não tira a presença, receba aqui o número 72, para receber o batalho reajuste, porque o reajuste é o secretário, e o batalho sempre não é reajuste. Vamos lá, seu secretário, chegue o seu prefeito para a gente sentar e conversar com ele. Professor na rua, prefeita a culpa é sua. Professor na rua. Isso aí, mano. Hoje, o salto é o projeto da presença, ensinava lá em nós e não temos cuidado. Não cabe Teacher na rua, que é o projeto da presença. Já gravei um monte lá pra cá. Dá uns seis minutos. Tá bom? Tem foto? Não, se der só... Tô gravando. Tô gravando. Tô gravando. Tô gravando. Tô gravando. Tô gravando. Tô gravando.